Pacto com o diabo Vamos ver do que se trata Se trata de pacto com o diabo, não é mesmo? Mas vamos lá Olá canal assombrado, meu nome é fulana Lembrando que troquei os nomes Criei este e-mail em anônimo Eu quero contar a minha história pra você E dizer que tudo que estou prestes a contar é verdade Bom, eu gostaria de contar a minha história Dizendo que eu nasci em 73, 1973 No interior do Paraná Na época que me aconteceu isso eu tinha uns 19 anos Nasci em uma família muito pobre Meu pai trabalhava no sítio Detalhe, eu morava no sítio E a minha mãe trabalhava como garçonete em um bar Eu sempre sonhei alto E na época o meu maior sonho era ser uma grande modelo E ser muito rica Eu era uma jovem normal Eu era gordinha, era baixinha Então eu não tinha assim nenhum namorado Mas as magras e altas namoravam os meninos mais lindos Eu estava no ensino médio Segundo grau Porque na época era assim, né? Não é que nem é hoje Eu invejava aquelas meninas lindas E eu queria ser igual a elas Mas como eu não tinha dinheiro É claro Beleza Ah, mas como eu não tinha dinheiro Mas como eu não tinha dinheiro É claro Eu acho que nem beleza Não sei Não entendi, enfim Mas eu não tinha dinheiro Mas eu não era má pessoa, sabe? Eu era simples Eu não tinha pensamentos ruins E nem desejava mal a elas Bom, passou-se um tempo Acabou que eu esqueci Da beleza e tudo mais Esqueci da beleza? É isso? Esqueci Da beleza e tudo mais Foi quando... Ah, peraí Não sei lá Não entendi direito Foi quando chegou a formatura Eu estava feliz Por ter terminado os meus estudos Estava muito alegre As professoras organizaram Uma festa de arromba Foi incrível Mas só para aqueles Que são bonitos, né? Mas naquele dia Eu poderia esperar o pior Eu não tive um vestido Muito lindo Mas era o que eu podia comprar As meninas da escola Vieram muito lindas Cheias de graça e tal É... Na entrada da festa Elas me recepcionaram Com humilhações E palavras ruins Eu nunca vou esquecer Aquele maldito dia Eu estava furiosa E triste Elas me humilhavam Todos os dias Eu pelo menos Esperava que naquele dia Eu tivesse paz Mas não aconteceu assim Elas não deixaram Elas nem me deixaram Passar pelo portão principal Foi horrível Aquele foi o pior dia Da minha vida Depois das humilhações Levantei minha cabeça E disse para Laura E para Maria Que eram os nomes das meninas Nomes trocados Como ela disse Se disserem alguma palavra Mais a mim Não me... É... Não vou me segurar E vou fazer algo terrível E com medo Ela... Espera aí Eu levantei a cabeça Até que me perdi Até que me perdi no meio De uma encruzilhada Detalhe A minha mãe Sempre me falava A minha mãe Sempre me levava Até a escola Antes do trabalho E o meu pai Trabalhava no sítio Então ela... Então ela... Ela sim o fez Era só uma suposição minha Ah tá... Eu achava que era Por volta das três horas Bem... Eu me sentei Num tronco Que tinha ali E fiquei olhando Pro céu E chorando Com raiva Pelo que aconteceu E aí de repente Chegou um homem De terno preto Eu me assustei Mas quando olhei Pra ele Uau Ele era perfeito Incrível Tinha um corpo Lindo Olhos penetrantes Cabelo preto E ele cheirava O perfume Melhor perfume Que eu conheço O melhor perfume Que eu já senti Na minha vida E eu fiquei pasma Porque não tinha Como um homem Daqueles Estar ali Então perguntei Você também se perdeu? E ele disse Vou colocar o diálogo Aqui pra ficar mais fácil Tá Ele disse Eu não E você? E eu falei que sim E pedi pra ele me ajudar Ele se sentou Ao meu lado E eu fiquei paralisada Ele chegou perto Do meu ouvido E disse Fulana Ouvimos você E estamos aqui Pra ajudar E eu pensei Na hora Meu Deus O que que é isso? Fiquei pasma Eu não sabia O que dizer Ele me olhava Fixamente Então eu tive coragem E disse Ajudar? Como assim? Eu não pedi ajuda E aí ele disse Nós ouvimos O que aquelas duas Disseram E estamos aqui Pra ajudar No que você quiser Eu pensei Eu pensei Bom Esse cara Não é normal Então eu me levantei Meio tonta E disse Que eu não queria ajuda E saí correndo Sem olhar pra trás No desespero Eu gritei Nisso Nisso Uma moça Que tava passando Me ajudou Perguntou O que que aconteceu E eu disse Que eu tinha me perdido E eu pedi ajuda Ela logo Aceitou Me ajudou E me levou Pra casa Eu dei informação A respeito De onde eu morava E tal Como era uma cidadezinha Pequena Não foi difícil achar Cheguei em casa Agradeci a moça E logo entrei Minha mãe Cheguei em casa Agradeci a moça E logo entrei Minha mãe Não sei o que Não teve tempo De falar Acho que minha mãe Não teve tempo De falar nada Eu abracei forte E comecei a chorar Ela me pediu Pra me acalmar Então contei O que aconteceu Menos o fato Do homem Ela me abraçou E disse Que ia ficar tudo bem Depois de ouvir As conversas O meu pai apareceu E me perguntou O que que aconteceu Mas eu disse Que não era nada Depois passou-se Um ano do ocorrido Eu comecei a trabalhar Em uma pequena lojinha De conveniência Ganhava pouco Mas já ajudava Só que eu estava Cansada de trabalhar E ficava com raiva Sempre Por ver tanta pobreza E meus pais sofrendo Então decidi Fazer uma burrada Fui aquela Mesma encruzilhada Daquela vez Que eu me perdi Que o homem apareceu Esperei os meus pais Dormirem E saí Cheguei na encruzilhada Às três da manhã De novo Então tive coragem Me sentei no tronco E chamei por Lúcifer Três vezes E nada Eu estava disposta A dar a minha alma Só pra melhorar de vida E ter um amor Mas esperei por uma hora E nada Então eu desisti E fui embora Passaram-se dois meses E aí chegou Meu aniversário De 19 anos Como éramos pobres Fizemos uma festinha Só eu Meu pai E minha mãe Foi legal Meu pai E minha mãe Foram convidados Pra uma festa Em um sítio vizinho Mas como eu estava Cansada Fiquei E eles foram Antes de ir O meu pai perguntou Se eu ficaria bem Sozinha E eu disse que sim Eu estava sentada Pra fora Observando o céu E foi quando Ouvi um barulho No meu quarto E então Tomei coragem E fui ver O que era E pra minha surpresa Eu vi aquele mesmo homem Só que Estava sentado Na minha cama Ah, ela estava lá fora Escutou um barulho No quarto Ah, entendeu Foi ver o que era E era o homem Sentado na minha cama E eu fiquei assustada Por lembrar Daquela outra vez E então eu disse Oi Você veio Pela encruzilhada? E ele disse Que sim Ele disse Sim, minha querida Estou aqui Pra selar contrato Eu fiquei Muito curiosa E disse Como vamos fazer isso? Eu não acreditava Que eu tinha dito aquilo Ele se levantou Veio pra perto de mim Me entregou Uma pasta preta Uma pasta Que fedia muito Fedia a coisa podre E a enxofra Ao mesmo tempo Eu perguntei O que é isso? Ele disse Só abra Quando acabarmos E aí ele começou A me beijar Só que eu não tive Nem tempo De dizer nada Eu só deixei Aquela noite Eu só deixei E naquela noite Fizemos tudo O tempo todo A noite toda Estou contando Estou contando isso Pra perceber O quanto isso Pode ser embaraçoso Amanheceu E quando acordei Aquele homem Estava de pé Ali Ele disse Pra eu pegar Aquela pasta E assim o fiz Quando abri Eu vi um cheque Com valor Altíssimo Eu fiquei olhando Tudo aquilo E fiquei Muito feliz Mas também Muito assustada Também vi um papel Escrito Assine aqui Assine aqui Quando tiver certeza Do que quer No momento Que eu li Ele pegou Meu dedo E mordeu Nem deu tempo De eu falar nada Nessa mesma hora Ele passou Sangue no papel Eu fiquei paralisada Aterrorizada No mesmo momento Ele disse Contrato feito Contrato feito Não é trato feito Contrato feito Em um piscar de olhos Ele sumiu Passaram-se algumas horas E nada do meu pai E a minha mãe Nada do meu pai Nem da minha mãe Foi quando chegou Um outro homem Um fazendeiro E disse Você que é a menina Fulana Ele disse o nome Dos meus pais Filha do Do Beltrano Com a ciclana Nesse mesmo momento Eu disse que sim Então ele me falou Que os meus pais Haviam sido mortos Naquele momento Eu sabia Que foi por minha causa Que eles morreram Hoje em 2021 Eu quis contar A minha horrível história A vocês E dizer Para que não façam pactos Às vezes O preço pode ser Muito alto O que eu contei Acima Fica a critério Acreditar Ou não Mas é verdade E aconteceu comigo Até hoje Eu tenho sonhos E vejo coisas horríveis Não tive Nem felicidade Nem beleza Nem família Gente do céu Mas assim É só a gente pensar E o bicho vem Não precisa nem pensar direito Ele aparece Já cata Sei Agora você vai fazer O pacto Você não pensou Agora você vai fazer Vai daqui Vai daqui Aqui E...